Estávamos a 28 de Outubro de 1979, WCW Halloween Avoc, com o subtítulo Settling the Score. Tínhamos um tag team match na metade superior do cartaz, que envolvia os Steiner Brothers e os Doom Steiner Brothers de Rick e Scott Steiner, contra os Doom que não tinham a identificação deles, que vinham acompanhados da Woman, como Valet, e os comentadores basicamente anunciavam-nos como Doom No. 1 e Doom No. 2, basicamente. Portanto, tínhamos aqui um tag team match, que assisti por considerar os Steiner Brothers como os candidatos principais aos títulos de tag team da WCW nesta altura, em 1989. A tag team, para mim, estava em melhor forma para poder ir na rota do título. Os Doom ainda não os tinham visto a combater, ao contrário dos Steiner Brothers, tinham-os visto a última vez a combater pelo NWA World Team Championship dos Fabulous Freebirds, no WCW Clash of the Champions 8, a meados de Setembro. Um combate que os Fabulous Freebirds ganharam, mantiveram o título num combate bastante equilibrado, em que o final foi ser um pouco controverso por causa da Woman, que supostamente tinha ali atrapalhado, condicionado o final do combate e tinha causado mesmo uma derrota. fazendo ali, acho que ela tinha feito tipo uma espécie de rasteira ao Scott Steiner, não deu para perceber porque nem sequer havia filmagens disso, basicamente foi pela reação do Scott Steiner no final do combate, quando perdeu o combate. Relativamente ambas as equipas, para mim, duas equipas de pesos pesados, equilibradas, favoritismo para os Scott Steiner, para os Scott Steiner, não para os Steiner Brothers, equipa bem classificada, os DOOM a aparecerem aqui como newcomers, como... ainda não os tinha visto, portanto, considerar mais o favoritismo do lado dos Steiner Brothers do que dos DOOM. O combate, como eu disse, teve os DOOM acompanhados pela Woman, os Scott Steiner não foram acompanhados pela Missy Hyatt, que era a valet desta tag team, portanto, com esta situação, pelos vistos vistos, a Woman causou mesmo a derrota dos Scott Steiner, dos Steiner Brothers, não estou sempre a dizer Scott Steiner, do Scott Steiner e do Rick Steiner, a Woman causou a mesma derrota dos Steiner Brothers e agora percebe-se o motivo, pelos vistos que estava do lado destes DOOM, que não se sabe quem são, quer dizer, sabemos quem são, mas aparecem aqui como mascarados. A equipa acabava por ser composta por Butch Reed e pelo Ron Simons, só que eles computavam mascarados e anunciavam-nos como DOOM no.1 e DOOM no.2, portanto, não eram oficial ainda os elementos desta tag team. O combate começou com uma brawl, basicamente os DOOM estavam entrar dentro do ring e os Steiner Brothers atacaram logo os DOOM. Aqui havia uma espécie de vingança da Woman para os Steiner Brothers que eu não percebi o porquê deste motivo. Será que ela tinha ciúmes da Missy Hyatt? Porquê que a Missy Hyatt não estava neste combate? Isso são coisas que eu não percebi ou não acompanhei até este momento deste combate. Portanto, aliás, antes de ir ao combate, só para dizer que o combate foi muito equilibrado, sendo o combate dividido em dois, em que de um lado teve melhor os Steiner Brothers, foi a primeira metade do combate e depois a segunda metade tiveram melhor os DOOM. Regressando ao combate, começou com uma brawl, depois tivemos logo ali de início um duplo suplex dos Steiner Brothers, portanto, o Rick e o Scott estão a aplicarem ambos um suplex a cada um dos elementos da equipa adversária. Tivemos depois ali algum controle da parte dos DOOM. O hot tag do Rick vir com um grande empenho. Acabou por durar pouco este ímpeto. Quer dizer, até metade do combate, até metade do combate mais ou menos, eles tiveram com esta... com o controle, com o vantagem sobre o combate. Depois tivemos ali uma viragem quando os DOOM conseguiram utilizar um pouco de trabalho de equipa, aplicaram num drop, deixaram cair o Rick num drop contra uma das cordas. E depois também houve uma das situações em que conseguiram colocar o Scott no ringside e atacaram e mandaram o Scott contra uma das grades, das protecções de segurança do público. Os DOOM ainda conseguiram também aplicar um neckbreaker e um powerslam, deixando ali em grande vantagem os DOOM sobre os Steiner Brothers. Houve uma situação em que os Steiner Brothers fizeram tag, o Scott estava em ringue, estava legal e fez a tag com o Rick Steiner. Só que o árbitro não viu e não legalizou a tag. Discutiu ali com o Rick Steiner e, nas costas do árbitro, os DOOM aproveitaram essa distração para aplicar um pile driver no Scott Steiner. Não conseguiram vencer nessa altura, disto deixando com que o Rick Steiner ficasse com raiva para entrar no combate e raiva para acabar com o combate e vencer contra os DOOM. O Rick começou a ficar bastante impaciente com essa situação. Conseguiu finalmente entrar em ringue com uma hot tag em que foi excelente. O Rick Steiner entrou muito bem novamente. Foi a segunda hot tag que ele teve neste combate. O Rick basicamente entrava com grande energia. Só que ali num ponto em que os Steiner Brothers até estavam em vantagem, a Woman conseguiu meter um objeto qualquer, não deu para perceber, dentro da máscara de um dos DOOM. E esse DOOM, number 1 ou number 2 e diferente, aplicou um headbutt no Rick Steiner deixando-o inconsciente e vencendo assim o combate. Portanto, os DOOM a serem os vencedores deste detective match. Não estava à espera que os DOOM vencessem logo assim de início, mas isto cria um objetivo que é desenvolver aqui uma história de uma rivalidade, colocando também as Valets como peças importantes desta rivalidade. Os Steiner já estão só uma tag-team estabilizada. Os DOOM aparecem como uma nova tag-team, apesar de já conhecermos alguns dos elementos, pelo menos eu já conheci o Ron Simon, já o tinha visto. O Budge Reed nunca tinha visto o combate dele. Portanto, coloca aqui um momento em que o Steiner Brothers é uma rivalidade para tentar ver para onde é que vão estas duas tag-teams. O Steiner Brothers, para mim, continua a achar que, mesmo perdendo este combate, continua a achar que eles são credíveis e uma tag-team importante para ir na rota do título. Estes DOOM vejo aqui uma rivalidade que, se calhar, é para lhes trazer alguma popularidade ou algum ódio, não é? Porque aparecem aqui, sem dúvida, como vilões e os Steiner Brothers como super populares, lutadores muito, muito populares para o público. Portanto, é este o caminho que vejo, tentativa de aumento de carisma da parte dos DOOM e os Steiner Brothers a terem que ir, para mim, vencer agora os DOOM novamente para poderem ter, novamente, quer dizer, o caminho que eu vejo os Steiner Brothers é terem que ganhar os DOOM para poderem ir a seguir na rota do título do tag-team que estava nas mãos dos Fabulous Furybirds. Portanto, resumindo, DOOM venceu os Steiner Brothers num tag-team match. e é só um... e é só um... TENES